Hoje a gente vai estar repostando um vídeo que foi gravado no ano de 2019. Era um vídeo que falava sobre a história da China, da Revolução Chinesa, do que aconteceu depois da Revolução Chinesa. Originalmente esse vídeo estava dividido em quatro partes e agora eu reuni todos esses vídeos num único vídeo, editei, cortei um pouco alguns pedaços, dei uma melhorada no só e estou postando aqui hoje. Para a gente falar sobre a China pós-revolucionária, a gente precisa antes falar sobre como era a China antes, como foi o processo que chegou à Revolução de 1949. A China é o maior império da história da humanidade, foi um império de mais de dois mil anos, um império que ao longo da sua existência teve muitas inovações tecnológicas, teve uma grandeza gigantesca, teve eventos muito importantes. No século XIX, toda essa grandeza começou a ser desmantelada a partir do domínio dos ingleses em cima da China. A gente tem eventos que a gente conhece bem, como a Guerra do Ópio, o período chamado de a Grande Humilhação, em que a China acabou sendo submetida à Inglaterra através do uso da força, e isso gerou um forte sentimento nacionalista dentro do país. Em 1911, a monarquia chinesa, que durava mais de dois mil anos, foi derrubada e chegou ao poder um grupo político chamado Komi Tang, que instalou a República Chinesa. Então a gente tem a transição, em 1911, de um modelo monárquico para um modelo republicano, mas que na verdade não era um modelo republicano democrático e sim uma ditadura militar de viés nacionalista. Essa mudança gerou uma forte fragmentação na China. A China, apesar de estar no século XX, ainda era um país feudal, havia senhores feudais com muito poder local. Então esse Komi Tang começou um conflito contra esses senhores feudais que se levantaram para tentar unificar a China em torno de um único poder. Em 1917, a gente tem um fato internacional que foi muito importante, que foi a Revolução Comunista na Rússia, e com o primeiro país comunista da história, começou-se então as influências para o surgimento de países comunistas ao longo do mundo, e isso veio a acontecer na China. Na década de 1920 surgiu o Partido Comunista Chinês. E esse Partido Comunista Chinês acabou, através de um movimento militarizado no sul da China, instalar um soviete. Em uma determinada província chinesa, o Partido Comunista Chinês conseguiu implementar um modelo semelhante ao da União Soviética. Então a gente tem a China, nessa época, na década de 1920, fragmentada, tendo o Komi Tang como poder político central, esses senhores feudais fragmentados, mas o Partido Comunista com o seu soviete ao sul da China. Em 1928, o Komi Tang conseguiu derrotar esses senhores feudais, e conseguiu unificar a China, com exceção da região que estava sob o domínio comunista. Então a gente começa a ter já uma pluralidade, uma dualidade entre o Komi Tang e entre o Partido Comunista Chinês. Em 1931, a gente vai ter um outro evento, que foi a invasão japonesa da Manchúria. O Japão era um país que estava num processo nacionalista, um país que veio a se aliar a Hitler e a Mussolini para a Segunda Guerra Mundial, tinha um interesse expansionista, e esse interesse expansionista foi em cima da China, na região da Manchúria, que fica ao norte da China. Então a gente aí tem um novo panorama. O Komi Tang, o poder central, os comunistas ao sul e o Japão, dominando a Manchúria ao norte. Durante a década de 1930, os conflitos entre o Komi Tang e os comunistas começaram a se acentuar. Aconteceu a chamada Grande Marcha, que é um dos principais eventos dentro do processo do comunismo. Foi um processo, foi um feito, uma enorme caminhada que os militantes comunistas realizaram pela China, e tem um valor muito simbólico, pelo seu valor de abnegação, de luta, esse tipo de valor simbólico que envolve uma conquista militar. Então a gente tem aí os comunistas em conflito com o Komi Tang, juntamente à posição do Japão. Em 1945, o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos invadiram o Japão, e o Japão acabou se retirando da Manchúria. E em 1945, começa o que é a chamada Guerra Civil Chinesa. É quando os comunistas e o Komi Tang vão entrar em conflito pelo controle do país. E quem se sagrou vencedor dessa Guerra Civil foram os comunistas. O Komi Tang foi derrotado e foi para Taiwan proclamando um novo país, a República da China, enquanto os comunistas, em 1 de outubro de 1949, instalaram a chamada República Popular da China, que tem o Mao Tse Tung como o seu principal nome. Para a gente entender como foi esse começo de processo do comunismo na China, a gente precisa pensar em dois aspectos. O primeiro é o aspecto nacionalista, e o segundo é o aspecto da industrialização. O aspecto nacionalista decorre disso tudo que a gente falou. De um país que era atrasado, de um país que vinha de uma estrutura feudal, de um país que tinha um baixíssimo nível de industrialização, um país que foi submetido por muitos anos a um poder exterior. Então, os primeiros movimentos que a gente tem para entender esse começo do período comunista é pensado pelo vez do nacionalista. Construir uma grande nação, levar a nação para frente, fortalecer a nação. O Partido Comunista Chinês estava muito imbuído desse tipo de perspectiva. Por outro lado, era a questão da industrialização. A China tinha ficado para trás durante todo esse processo de industrialização, que começou no século XIX. Então, o Partido Comunista Chinês tinha como uma das suas missões começar um processo de industrialização do seu país. Um processo de industrialização que estava sobre esse viés do comunismo. Esse primeiro processo de industrialização da China, a gente pode caracterizar porque ele começa em 1953 a 1958. De 1949 até 1958, a gente teria um preâmbulo das ações do Partido Comunista Chinês. De 1949 a 1953, um período de planejamento. Em 1953 até 1958, a gente vai ter o primeiro plano quinquenal, aos moldes do que a gente teve na União Soviética. Esse plano quinquenal, ele teve um caráter de industrialização, ou seja, de você promover a industrialização na China, principalmente através da indústria de base. A indústria de base é aquela que gera bens de produção para a indústria, que vai gerar máquinas, tratores, a siderurgia, ou seja, plástico, ou seja, os insumos que vão fazer uma indústria de produção de bens poder ser realizada. A gente não teve na China, nesse período, um total controle do governo em cima da produção. Esse processo de industrialização, ele foi meio a meio. Existia uma participação maior do Estado, mas o capital privado ainda era muito forte, foi bastante presente nesse período. Ao longo do tempo, a gente vai ter uma curva de diminuição. Cada vez mais o Estado chinês vai se apropriar das decisões, vai se apropriar do capital, vai se tornar o principal definidor da economia. Mas nesse período, nesse primeiro plano quinquenal, a gente vai ter um processo paulatino de empresas privadas, de capitais privados junto com o governo, e aos poucos o governo chinês vai aumentando e vai engolindo isso tudo. Uma das características que aconteceram com a China foi o seu deslocamento, o seu afastamento do modelo russo. Em 1953 teve a morte do Stalin e em 1956 aconteceu um evento muito marcante para a história da União Soviética, que foi o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Nesse Congresso, o Nikita Khrushchev, ele abriu os arquivos da era do Stalin, ele revelou que o Stalin foi um genocida, consultou todos os crimes contra a humanidade que aconteceram durante o regime stalinista e como esse período ia contra tudo aquilo que o pensamento comunista se propunha. Ao invés de libertar o ser humano, escravizou e matou o ser humano e isso aos milhares. Então, houve um peso disso em cima da China. A morte de Stalin e o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética aconteceram quando estava sendo realizado o primeiro plano quinquenal. Então, isso no Partido Comunista Chinês começou a gerar um deslocamento, uma reflexão, como podemos ser diferentes do que os soviéticos foram. Então, começou-se um processo de redução de burocracia, de não ter um partido tão inchado, de não ter a burocracia engolindo todo o país, permitisse uma liberdade de expressão, uma liberdade de pensamento, ou seja, caminhar por um processo que fosse diferente daquele da União Soviética. Houve, inclusive, um período que é o chamado período do desabrochar das cem flores, que foi justamente esse período que houve essa maior, essa maior, digamos assim, democratização, essa maior liberalização, esse desinchaço do Estado, essa maior liberdade popular, mas isso durou muito pouco. Foi apenas por volta de 1955, 1956. O Mao Tse Tung, em 1956, ele começou um processo de perseguição contra os direitistas, contra aqueles que fossem diferentes do pensamento comunista. Ele começou um processo de arrochar, um processo de concentrar mais poder na sua mão, de tomar mais decisões. E esse período, esse princípio, esses primeiros nove anos, de 1949 a 1958, foi justamente um processo de transição para, aos poucos, Mao Tse Tung, aumentando seu poder e transformando mesmo a China em uma ditadura de fato. O Mao Tse Tung, que foi o principal líder da Revolução Chinesa, ele lançou uma ideia de que uma revolução comunista precisa estar em um constante processo de revolução. É preciso sempre estar se auto-revolucionando para justamente não cair naquilo que a União Soviética caiu, de ser uma sociedade engessada, de ser uma sociedade onde o proletariado acabava sendo subalterno, sendo sendo esmagado pelo poder e toda essa situação que a gente conhece bem sobre como foi o período da União Soviética com o Stalin. E dessa forma, dessa visão que o Mao Tse Tung desenvolveu, vieram dois eventos que foram bastante importantes para a China nesse período, que vai de 1958 até a morte do Mao Tse Tung em 1976, que foram o Grande Salto Adiante ou o Grande Salto à Frente, conforme for a tradição, e também a Revolução Cultural. O Grande Salto Adiante foi o primeiro processo, o primeiro interesse de processo de grande desenvolvimento econômico na China, e depois o primeiro plano quinquenal. O primeiro plano quinquenal não deu tão certo assim, e o Mao Tse Tung pensou em fazer algo ainda mais profundo, um modelo econômico que de fato alterasse todos os padrões da China e que fomentasse um processo de desenvolvimento econômico muito veloz. Tem uma frase do Mao Tse Tung da época que falava que ele queria que a China alcançasse o desenvolvimento econômico da Inglaterra em apenas 15 anos, ou seja, ele queria um avanço produtivo, um avanço de desenvolvimento, um avanço tecnológico muito rápido. Ele achava que isso poderia ser alcançado graças a uma espécie de espírito revolucionário, um espírito das marcas, um espírito de força e de vontade, através do trabalho intenso de toda a população chinesa. E essa foi a ideologia que se tentou utilizar para sustentar esse grande salto adiante. O grande salto adiante foi um modelo econômico, principalmente na área rural. Houve um processo massivo de reforma agrária. As pequenas propriedades rurais foram transformadas em enormes comunas produtivas. A posse de terra na China praticamente deixou de existir. Apenas havia terras coletivas onde os camponeses trabalhavam coletivamente. Ou seja, todo o panorama da estrutura agrária da China foi alterado num período muito rápido de tempo. E junto a isso houve processos como, por exemplo, você utilizar a mão de obra agrária que estivesse parada num período de entre safra para trabalhar na indústria. Teve todo um modelo planejado para se fazer esse salto econômico pretendido. A gente tem que pensar que dentro de um modelo de uma sociedade comunista, a economia é planejada. Numa sociedade capitalista, o que rege a economia é aquele termo cunhado pelo Adam Smith da mão invisível do mercado. A vontade de cada pessoa em conseguir algo, em oferecer algo, faz com que tudo se equilibre. Ninguém diz quanta comida deve ser produzida ou quanta roupa deve ser produzida. O próprio equilíbrio entre oferta e demanda vai fazer com que toda a economia se sustente. Já numa economia comunista, a gente tem uma economia planejada. Você tem uma utilização dos meios de produção e você tem planos de metas de produção. Por exemplo, a gente pode pensar que cada pessoa consome uma quantidade X de alimentos só um ano, você multiplica pela população total, você chega a uma quantidade de alimentos que tem que ser produzida e joga metas para cima da área rural. É mais ou menos dessa forma que a gente tem uma sociedade planejada, uma economia planejada. Então, a economia chinesa foi extremamente coletivizada e com metas a serem cumpridas. Porém, todo o processo de transição é bastante complexo. Vamos pensar um exemplo bastante simplório para a gente imaginar a complexidade disso. Imagina que tenha um produtor rural, ele plantou lá abóbora, feijão, etc. na propriedade dele. Chega então o movimento do governo, faz com que ele seja redirecionado para um outro local, para uma colheita que ele nunca acompanhou. A colheita dele vai ser acompanhada por uma outra pessoa. Ou seja, você tem todo um movimento em que você acaba tendo perdas. E esse remanejo de pessoas na China, a gente está falando em dezenas de milhões de pessoas. Então, foi uma enorme alteração em toda a estrutura social da China. Uma revolução muda toda a base da sociedade. E com isso, a gente acabou tendo que o grande salto adiante foi um imenso fracasso. E foi um fracasso extremamente custoso do ponto de vista humano. Porque com todo esse remanejamento de mão de obra e também esse remanejamento com relação à posse da terra, acabou ocorrendo enorme perda de produção agrária. Com a perda de produção, a gente teve fome em larga escala. E há estimativas que o número de mortos por fome na China, em decorrência do grande salto adiante, foi de 20 milhões de pessoas. Sendo que há quem estime que esse número tenha chegado a 30 milhões de pessoas. Só para a gente fazer um comparativo, no holocausto da Alemanha nazista foram 6 milhões de mortos. Então, uma ação do governo chinês, um plano falho, fez com que você tenha de 3 a 5 vezes mais mortes do que você teve causados pelo holocausto nazista. Então, a gente vê como o grande plano adiante foi um total fracasso. Ele lançou as bases de uma nova economia chinesa, de um novo processo de industrialização. Ele começou a definir um caráter da sociedade estratificada da China em que o Estado tem muito poder. Porém, no meio desse caminho, a gente tem esse saldo de 20 milhões de mortos de fome. O ponto dessas ideias do Mao é com relação à Revolução Cultural. A Revolução Cultural foi lançada pelo Mao Tse-Tung em 1966 e ela pretendia ser uma espécie de mudança dentro do processo revolucionário que estava ocorrendo na China. O Mao Tse-Tung, ele queria expurgar os lados negativos dentro do Partido Comunista Chinês. Ele acreditava que havia pessoas que eram contra a Revolução, pessoas traidores da pátria e demais terminologias que você define para um inimigo político. Ele queria, aos poucos, renovar o Partido Comunista Chinês, tirar as pessoas que eram mais velhas e colocar pessoas novas e também lançar a semente de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de ideologia dentro da própria sociedade chinesa. Um caso disso seria o combate ao confuncionismo, que é uma das linhas filosóficas mais importantes do extremo oriente, é uma filosofia milenar vinda de Confúcio. Outra coisa que ele queria também eliminar eram as influências ocidentais, como a música, os filmes, a cultura, a moda. Então, a Revolução Cultural, ela teve como principal foco trabalhar dentro, entre os jovens, entre adolescentes, entre estudantes, formar grupos ideologicamente alinhados com o Mao Tse-Tung e nesse modelo de renovação do Partido Comunista Chinês. E também começou a ser formado, entre esses jovens, as chamadas guardas vermelhas, que seriam espécies de grupos milicianos formados por estudantes, por pessoas jovens, que agiriam como fiscais, ou como soldados, como policiais, com relação aos hábitos, com relação à cultura. Alguns exemplos, assim, são bem assustadores. A gente falou sobre como isso funcionou. Há relatos, por exemplo, de jovens que amarraram, prenderam, espancaram e torturaram seus professores, porque seus professores, supostamente, estavam imbuídos de uma ideologia antirevolucionária. Hábitos ocidentais, como homens deixarem o cabelo crescer, ou então mulheres usarem calças muito apertadas, eram punidas por essas guardas vermelhas. Por exemplo, uma mulher que estivesse usando uma calça muito apertada, poderia ter sua roupa rasgada em um local público, por essa guarda vermelha. Então, essa revolução cultural, ela pretendeu fazer, ser um passo a mais dentro desse processo revolucionário, de você mudar a forma de pensar de uma sociedade, de mudar o processo de ensino, o modelo de ensino, e ao mesmo tempo isso trouxe consigo uma outra forma de autoritarismo, uma outra forma de violência. Isso também resultou em conflitos, como, por exemplo, entre essa guarda vermelha e o Exército de Libertação Popular, que foram astral, que é um exército, como o nome diz, que nasceu dentro da população para a Revolução Chinesa. E o objetivo disso era criar uma nova China com uma nova mentalidade e fazer com que o Partido Comunista Chinês não saísse da linha, não fosse contaminado por ideologias diferentes para que não perdesse a sua pureza. A Revolução Cultural, ela foi enfraquecendo ao longo dos anos, principalmente por razão desses conflitos que foram acontecendo, e ela definitivamente aconteceu, acabou, em 1976, que foi o ano da morte do Mao Tse-Tung. Com a morte do Mao Tse-Tung, chegou ao poder na China o Deng Xiaoping, que promoveu uma nova mudança social e econômica na China. O Deng Xiaoping, ele é um comunista de longa data na China. Já na década de 1920, ele fazia parte do Partido Comunista Chinês, ele participou da parte burocrática, ele participou de produção de jornais, ele participou de atividades militares, ele sempre foi muito ativo dentro do Partido Comunista Chinês, e se afastou bastante da política chinesa. Quando começou a se preocupar com o que seria da China após a morte do Mao Tse-Tung, quando ele ainda estava vivo e se pensava que seria depois, ele acabou retornando à política e conseguiu o grande poder e se tornou o sucessor do Mao Tse-Tung como o grande líder da China. O Deng Xiaoping, ele foi responsável por um processo de abertura econômica na China, que foi o primeiro passo que levou a moldar o modelo econômico da China que temos hoje em dia. Há certas comparações de que o Deng Xiaoping teria feito um processo na China semelhante ao do Gorbachev na União Soviética. Porém, o modelo que o Gorbachev teve na União Soviética foi de uma abertura econômica e política, de uma transição para o capitalismo que simplesmente acabou com todo o modelo do comunismo. No caso da reforma do Deng Xiaoping, ela foi uma reforma muito mais no âmbito da economia, porque o Partido Comunista Chinês continua sendo detentor do poder até os dias de hoje. A China continua sendo uma ditadura, continuam acontecendo violações a direitos humanos constantes, você não tem um ambiente democrático. A gente pode ver nos próprios protestos que aconteceram em Hong Kong no ano passado, que continuam acontecendo ainda, que não há um ambiente democrático, que é um ambiente autoritário. Então, essas mudanças que o Deng Xiaoping promoveu, elas são de cunho muito mais econômico do que de cunho político. Então, não dá para dizer que seja semelhante ao processo que aconteceu na União Soviética. Uma frase que o Deng Xiaoping cunhou, e que é bastante relevante, é a frase que diz que não importa a cor do gato, o importante é que ele casse ratos. Então, a gente pode lembrar do próprio processo que levou a Revolução Comunista, todo esse processo histórico, que é um processo de nacionalismo. Nesse processo de nacionalismo, ele se associava a um processo de industrialização, de tirar a China do atraso, de levar a China adiante. Então, o Deng Xiaoping, com essa frase, queria dizer que, para se obter esse avanço chinês, para se promover uma melhoria econômica, para se promover uma industrialização, um desenvolvimento tecnológico e científico, qualquer estratégia seria válida. E isso inclui uma abertura econômica, porque foi justamente esse caminho que a China começou a triar durante o seu período. Então, a partir do governo Deng Xiaoping, a China começou, paulatinamente, a ter uma abertura econômica, que significa o quê? Privatização, a possibilidade de haver propriedades privadas, a possibilidade de haver investimentos privados, a possibilidade de haver investimentos estrangeiros no país. Ou seja, a China começou, aos poucos, a se adaptar a um modelo capitalista. Essa abertura econômica também teve um cunho diplomático. A China deixou de ser um país fechado para o restante do mundo, começou a criar laços com outros países. O Deng Xiaoping viajou para outros países, para reuniões diplomáticas, coisa que o Mao Tse Tung não fez. O Mao Tse Tung trilhou mais por uma política diplomática um pouco mais fechada, ele não viajou para visitar outros países. coisa que o Deng Xiaoping fez. E, com isso, ocorreu um processo que mudou toda a característica do que definiria a China como um país comunista. Então, o Deng Xiaoping, por uma certa forma, ele pode vir a ser considerado como alguém com um pensamento mais liberal. porém, a gente tem também que entender que a China continua sendo uma ditadura. Um caso bastante clássico, quando se analisa o período do Deng Xiaoping, foi o massacre da Praça de Maio, em 1989, que tem uma das imagens mais emblemáticas da política do século XX, que é aquela foto de um rapaz que parou na frente de uma fileira de tanques. Foi um caso em que muitas pessoas que estavam em proteção na rua foram executadas. A repercussão internacional foi muito negativa e isso minou muito das forças do Deng Xiaoping. Ele veio a renunciar a todos os seus cargos políticos em 1992 e acabou se aposentando. A aposentadoria do Deng Xiaoping não reverteu esse processo de abertura econômica. Esse processo continuou e vários líderes depois o seguiram por essa mesma linha. Não teve nenhuma reviravolta nesse processo de abertura chinesa. Tanto é que hoje a gente vê a China como um país muito importante na economia mundial. É um dos maiores consumidores das exportações brasileiras. A China tem lançado empresas de grande porte, como na área de tecnologia da informação, os celulares da Xiaomi talvez sejam o maior reflexo disso hoje em dia. Outros casos também como montadoras de automóveis, como a rede de comércio Alibaba. Ou seja, a China tem hoje muitas características que são típicas de um mercado aberto, de um mercado capitalista, de um mercado que é regulado por oferta, por demanda e não por um governo definindo o que deve ou não ser produzido. Sendo que não se pode deixar de pensar que o governo chinês é muito influente na economia. Ele não deixou de existir. Ele apenas reduziu boa parte da sua participação. Tanto é que na China atual, mais de 50% da população é trabalhadora assalariada, mais de 50% das propriedades produtivas, das empresas, elas também são privadas, o que leva a caracterizar o país como um país capitalista. A gente vai comentar sobre algumas ideias que alguns pensadores falam sobre o que é a China hoje em dia, sobre como é esse modelo político chinês e o que até pode ser esperado um pouco para o futuro. O primeiro desses autores que vai comentar é o Manuel Castells. Em seu livro Sociedade em Rede, o Manuel Castells faz uma análise sobre a China e ele fala que uma das questões da China nesse modelo econômico que ela teve na segunda metade do século XX é base do nacionalismo chinês. A Revolução Comunista, antes dela ser comunista, ela foi nacionalista. Então, ela tinha como mais importante o crescimento nacional, a industrialização nacional e menos essa questão ideológica entre comunismo e capitalismo. Não que essa questão fosse menos importante, porém, o desenvolvimento do país estava à frente delas e isso sustentaria esse processo de abertura econômica que ocorreu. O Manuel Castells fala muito sobre, em seu livro, a mudança que a tecnologia da informação provocou no mundo da década de 1970. ele coloca como a China justamente se abriu nesse período. Enquanto a informação, a informática, novas formas de tecnologia iam surgindo e a economia global ia se tornando globalizada, a China teve esse processo de abertura concomitante. Ou seja, a China acompanhou todo um modo novo de produção que acontecia ao longo do mundo se adequou a ele e criou uma economia muito forte, muito robusta, deixando de lado boa parte dos padrões ideológicos que são inerentes ao comunismo. Um outro autor que também começa sobre a China é o David Hunsman, em seu livro, Como a Democracia Chega ao Fim. Nesse livro, o David Hunsman, ele aborda sobre, ele levanta a tese se a democracia estaria próxima a acabar e caso acabe, o que viria em seguida? Uma das alternativas que ele coloca e que poderia ser um modelo político e econômico que sucederia o capitalismo seria o autoritarismo pragmático. O capitalismo não, o capitalismo da democracia seria o autoritarismo pragmático, que é o modelo que ele coloca como sendo característico da China. O autoritarismo pragmático é um modelo político em que você tem um Estado muito forte, um Estado muito presente tanto na economia quanto no dia a dia dos cidadãos e que os cidadãos abrem mão de seus direitos individuais em prol de um governo que tenha resultados econômicos que sejam bons, que sejam razoáveis, que valham a pena em troca daquilo que eles perdem. Ou seja, os cidadãos abririam mão do seu direito de votar, abririam mão de uma parte de sua liberdade de expressão, abririam parte do seu direito de ir e vir, contando que tivessem salários mais altos, contando que a economia crescesse, contando que o desemprego caísse. Ou seja, o autoritarismo pragmático é um regime que é autoritário, contando que dê resultados pragmáticos, contando que o sistema tudo funcione. E esse seria o modelo da China, um modelo em que um único partido se sustenta, onde você tem uma ditadura, uma ditadura repressora, porém essa repressão se sustenta, esse governo não cai porque ele apresenta resultados positivos para a sua população no âmbito econômico. Então o que diferenciaria a China de outros modelos comunistas, outros modelos autoritários, como na União Soviética, ou como na Yugoslávia, ou como no Leste Europeu, é o fato de dar bons retornos econômicos, bons retornos financeiros. Os chineses veem sua renda crescer, veem as condições materiais melhorarem, então isso seria algo pelo qual vale a pena trocar por essa perda de liberdade. E o David Huntsman justamente aponta que talvez seja esse o futuro do mundo, democracias caindo e a população optando por um modelo autoritário, contando que esse modelo autoritário lhe dê uma garantia de melhoria econômica, uma garantia material. O outro ponto de vista é o do Branko Milanovic. O Branko Milanovic, ele fala, ele divide o capitalismo em dois tipos de capitalismo, o capitalismo liberal e o capitalismo político. O Branko Milanovic, ele aponta que o comunismo acabou, o comunismo hoje está apenas em alguns países sem muita expressão na geopolítica, como Cuba ou Coreia do Norte, a China não é mais um país comunista e a China é uma sociedade capitalista política. A diferença entre capitalismo liberal e capitalismo político está na presença do Estado. O capitalismo liberal é o modelo que ocorre no Ocidente, onde você tem amplas liberdades, amplos direitos, ampla possibilidade de escolha por parte dos investidores, dos empreendedores, em definirem com quem vão gastar o dinheiro, com quem vão aplicar, etc. Já o capitalismo político seria esse modelo em que você tem uma liberdade econômica, onde você tem trabalhos assalariados, onde você tem toda uma estrutura capitalista, onde você tem empresários definindo o que vão gastar, onde você tem compra e venda de ações, compra e venda de mercadorias, você tem uma liberdade no âmbito econômico, porém o Estado tem uma forte participação nisso. Você vai ter um modelo econômico com todas as características do capitalismo, a diferença é que você tem um Estado mais participativo. A gente não fala, não seria então um modelo comunista, porque no modelo comunista você teria todo o controle da economia pelo Estado, você teria metas de produção, você teria a decisão sobre como ocorrerá a distribuição dos bens e serviços de sociedade, por parâmetros de necessidade, ou então metas de produção e não apenas por oferta e demanda, como a gente tem no capitalismo. No caso da China, então é caracterizado como um capitalismo político, porque essas regras de mercado funcionam. A diferença é que você tem uma forte participação do Estado, mas não tão forte o suficiente a ponto de você poder negar que seja capitalista. E ao mesmo tempo você vai ter um Estado que é autoritário e que tem a diminuição dos direitos individuais, da liberdade de expressão e todas as demais liberdades que são concernentes a um ser humano.